VAMOS FALAR DE AMOR Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar, viu mulher? Segue no livro, faz amor Paixão do lento Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar mais Vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Volta a mão Solta o meu amor Pra um lado e pro outro É ser seu amor Chega mais pra perto Você sabe que eu sou seu amor Me chega mais pra perto Vem ver Meu caridade Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslabando Para de pirrar sem ficar comigo Garota, vem provar o meu veneno Só do meu papo tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que não sou tão ruim Deu um tanto amor guardado no meu peito E mais da conta Eu sempre te informa Deu um tanto amor guardado no meu peito Agora me ferrei Agora me ferrei O amor me ferrou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar Meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslabando Para de pirrar sem ficar comigo Garota, vem provar o meu veneno Só do meu papo tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que não sou tão ruim Tem um tanto amor guardado no meu peito E mais da conta Eu sempre te informa de ser pegador Agora me ferrei O amor me pegou Eu quero te amar Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem, mamãe Vem Eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem Eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem Eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem, vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem E Guilu Lia Obrigado, Carнутel Joga em cima aí, meu querido Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém, falhei A culpa é do sorriso lindo, cabelo grande, corpão, violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com o seu beijão Será que é amor? A liga do beijinho de pé Me derrubou no cavalo A cama me levou pro céu Eu te dou pra que não dessa vida louca e eu no seu quarto Pra liga do beijinho de mel Tu me derrubou no cavalo A cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto A mulher do leão Laçou o braço do vaqueiro, vem aqui, velho Vamos lá, meu prazer, sou pra você Vou falar de amor assim, ó Assim, ó A culpa é do sorriso lindo, cabelo grande, corpão, violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com o seu beijão Será? Será que é amor? E o que? Morena dos beijinhos de mel Tu me derrubou no cavalo Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Obrigado, Gê Obrigado, Gê Olha a pegada do vaqueiro Um bom Vai! Vai! E o garolinha Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou fico Mesmo sabendo que eu não quero nada Ei, 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 eu pra jogar E gostaria de se iludir Depois que ela provou não sai mais de cima de mim Ela abandonou o set da fica com o Natanzin Não sai mais de cima de mim Ei, sabe nem vai vai! É que ela gosta dos cachorros do zagueiro Descarado, ela não senta, senta, senta Eu não tchau, tchau, tchau É que elas gostam dos cachorros do zagueiro Descarado, ela não senta, senta, senta Eu não pá, pá, pá É que ela gosta dos cachorros do zagueiro Descarado, ela não senta, vai senta Eu não tchau, tchau, tchau É que elas gostam dos cachorros do zagueiro Descarado, ela não senta, senta E eu não tchau, tchau, tchau Daí o gritinho da galera, da galera Daí o gritinho da galera Da Natanzinho, Riquinho e Lulinha Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não vejo nada Nem eu e ela tem vergonha E gosta de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais mais Natanzinho, né? Ela adorou o set Pra ficar com Natanzinho Não sai mais de cima de mim E o que é que é? É que elas gostam dos cachorros do vaqueiro Descarado, ela não senta E eu não tchau, tchau, tchau É que ela gosta dos cachorros do zagueiro Descarado, ela não senta, senta, senta Eu não tchau, tchau, tchau É que elas gostam dos cachorros Ai, pai, vai Ela não senta, senta Vai Natanzinho Ela gosta dos cachorros do zagueiro descarado Ela joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Vai, vai, vai Eu vou tirar a minha também, vou tirar Cadê o gristinho da galera? Vai, vai, vai É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Obrigado que eu lhe der Toda sexta é assim Fala que não vou beber Mas bem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir É o culpado Gustavo e Alton Isso aí, vai Volta Sem você tá foda Nem fechei a porta Vê que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Toda sexta é assim Fala que não vou beber Mas bem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se tudo sempre acaba e é caída Volta Sem você tá foda Já fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Volta Sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Ô mulher Você gostava e eu Quinguinho lulim Quinguinho lulim É diferente Não é que nem dá Sem você vou te dizer Sem você tá foda Volta mulher Salva de palmas meu povo Quinguinho lulim A gente tá perto, mas tá dando instante Nada que eu faço, aparece interessante Se eu olho no olho, se eles veem o olhar E vem com desculpa pra me evitar O fogo apagou a chama, parece ter uma parede no meio da cama Se não tiver amor, e não tiver abraços e carinhos É melhor cada um no seu caminho Eu não aceito mais seus beijos frios Se não tiver amor, e não tiver abraços e carinhos É melhor cada um no seu caminho Eu não aceito mais seus beijos frios A gente tá perto, mas tá tão distante Nada que eu faça, parece interessante Se eu olho no olho, se eles veem o olhar E vem com desculpa pra me evitar O fogo apagou a chama, parece ter uma parede no meio da cama Se não tiver amor, e não tiver abraços e carinhos É melhor cada um no seu caminho Eu não aguento mais seus beijos frios Se não tiver amor, e não tiver abraços e carinhos É melhor cada um no seu caminho Eu não aguento mais seus beijos frios Se não tiver abraços e carinhos Se não tiver amor, e não tiver abraços e carinhos Se não tiver amor, é melhor cada um no seu caminho Se não tiver amor, é melhor cada um no seu caminho O menor é melhor, é melhor cada um no seu caminho Tô aqui, pensando em alguém Será que esse alguém está pensando em mim? Um lado dói, o outro chora Um sente falta, o outro implora O ex que já passa a vez Nessa relação sofrem dois Onde tem três A melhor coisa do mundo É o coração vagabundo Que engana todo mundo Mas o meu é bobo Somos dois idiotas Que não estão juntos Porque sofrem um curtido Sofrem por outro Tô aqui, pensando em alguém Será que esse alguém está pensando em mim? Um lado dói, o outro chora Um sente falta, o outro implora O ex que já passou a ver Nessa relação sofrem dois Onde tem três A melhor coisa do mundo É o coração vagabundo Que engana todo mundo Mas o meu é bobo Somos dois idiotas Que não estão juntos Porque sofrem um curtido Sofrem por outro A melhor coisa do mundo É o coração vagabundo Que engana todo mundo Mas o meu é bobo Somos dois idiotas Que não estão juntos Porque sofrem um curtido Sofrem por outro Obrigado, Gê É pra se apaixonar Segue no rio Depende de São Francisco Vale amor, barulho Ei, meu amor Você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só Em drag e a solidão Você chegou e chegou Se amou meu coração Tudo de bom é você Sonho e desejo em te ter Há muito tempo eu te amava Há muito tempo eu te amava A vida inteira eu te esperava E o que, Rui? O amor chegou Pra ficar O seu olhar brilhando Em meu olhar O amor chegou Pra ficar Você veio me completar Tudo de bom é você É você Sonho e desejo em te ter Há muito tempo eu te amava A vida inteira eu te esperava O amor chegou pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar O amor chegou pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar O seu olhar brilhando em meu olhar Falando de amor Eu já perdi as contas que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance ser Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor se sentar Você vai passar Quando eu começar Vou botar pra fuder nesse coração E não suportar E não suportar me be 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 já Quebra o celular porque só vai dar Só vai, 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 só Eu já perdi as contas, que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance ser errar Você perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor você sentar Você vai passar mal Bota pra fuder nesse coração teu E se não suportar me beber, me ver beijar É o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai Você vai passar mal quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu E se não suportar me beber, me ver beijar É o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Vai nas pegadas do raqueiro Se me deixar só vai dar eu Eu vou pintar e bordar É pra se apaixonar Obrigado, gente Eu tô sentindo que você tá se sentindo mal Da sua saudade só tá esperando eu ligar A falta do meu beijo tá mandando um sinal E a pior coisa que cê fez foi querer terminar Viu e a farra só te arrumou o amor de cesta E não tá compensando a vida de solteira Quando alguém te toca e você se toca Quem não saiu da sua cabeça Nem que você queira Você tá chorando Por quem ainda te ama Não importa mais quem foi dos dois que errou Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, volta logo, volta logo, amor Vamos, volta logo, meu amor Já tu é com saudade Parando de amor Vamos lá Agora com você, Domingo Abaixona, vai Eu tô sentindo que você tá se sentindo mal Que a sua saudade só tá esperando eu ligar A falta do meu beijo tá mandando um sinal E a pior coisa que cê fez foi querer terminar Viu que a farra só te arrumou o amor de cesta Não tá suportando a vida de solteira Quando alguém te toca e você se toca Quem não saiu da sua cabeça Nem que você queira Você tá chorando Por quem ainda te ama Não importa mais quem foi dos dois que errou Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, volta logo, volta logo, amor Você tá chorando Por quem ainda te ama Não importa mais quem foi dos dois que errou Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, volta logo, volta logo, amor Volta, amor Vamos, volta logo, amor Você tá chorando Se você tá chorando Se você tá chorando Volta, amor E volta, amor E que me lo lia Cho Cho de bom Reposento ainda não tô E sem querer às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Mandar um forte abraço aqui pro rei das atualizações Meu parceiro Murilo Atualizações E meu amigo Rodrigo Sobral Tamo junto E cem por cento ainda não tô E sem querer às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Paixão Eu queria ser ciletor de trem Pra viver em sua boca em toda vaquejada Meu sonho era ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada nela Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair do cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Eu queria ser ciletor de trem Pra viver em sua boca em toda vaquejada Meu sonho era ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada nela Morena serena da cor do pecado Eu me deixou no chão sem cair do cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Eu quero ver vocês cantando com nós Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Eu quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer